Música 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 Tira essa barriga! Tira essa barriga! Isso! Mas ainda vai, Gabriel! Fica bem, João! Joga aí, João! Joga aí, João! Vai lá! Vai lá, Gabriel! A mão que tem da pedra! Aí, ó! Vai, vai! Vai, vai! Giro, giro, giro! Boa! Boa! Por lado, Gabriel! Boa! Esse mesmo é o ponto mesmo! Tem sentido! Tem sentido mesmo! Um, dois, ele! Cinco, graças! Vai fazer aqui em cima porque a gente é uma louca, tá? Boa! Vai dar pela esquerda! Vem esquerda! Vem esquerda em cima! Boa! 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 Ele pra mim passou! Passou! Desgrima a mão, pessoal! Desgrima a mão de lá! Bőcorre! Abaixa o quadril! Abaixa o quadril! Seja abaixo, vai de baixo, abraça a esquerda, aquela lá fora, está me vendo o coração, vai embora agora, vai embora, aquela lá fora, atrasa a esquerda e vai esticar. Vai, 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 tem nada aí, tem nada aí, tem nada aí, não tem nada aí, um minuto, um minuto, vira a gente, vira a gente, vira a gente. . Onde a porta dele sobe? Dificiço! Segura aqui, é só 40 segundos para lá! 40 segundos para lá! Agora a máscara é da perna! 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 Pode abraçar! Nos mim matou as mãos! Mas tem o caminhar! Onde a perna? Onde a perna? Pode abraçar aí embaixo! Viu, viu, puxa na frente! Viu, levantado e cai aqui! Cuidado! Cuidado! Cuidado com a dificuldade! Viu, seguro! Guarda, Daniel! A gente está fazendo a perna! A gente está fazendo a perna! A gente está fazendo a perna! A gente vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! A gente vai tomar! Seu caiu, o fogão! Vai pegar! Você só está fazendo? Vai pegar! Não está fazendo o fogão! Nesseja! Nesseja, de согласora! Não está! Não está fazendo o fogão, não está! A gente está fazendo o fogão. E na hora que o marco vou poder fazer da perna! Por onde? A finalização A finalização A finalização São 3 segundos para todos Vamos lá Aqui Viva o braço Viva o braço Viva o braço O que é isso? 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 O que é o Brasil? Só o que a gente pode fazer aqui. Vamos, Lâmia! Vamos, Lâmia! Vamos, Lâmia! Vamos, vamos colocar um putemba aí, ó! Soca na desmarbelha! Vamos atacar, Lâmia! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos lá, vamos lá! Vamos atacar! Abaça a minha grade, já ouve a saça de minha grade. Sumiu. Coloca a minha grade aí. Olha a minha grade aí. Abaça a minha grade aí. Abaça a minha grade aí. Obrigado. Obrigado.